Olá, vamos iniciar agora nosso estudo com a divisão de monômios. Depois vem a potenciação, vamos começar primeiro com a divisão. Antes da gente iniciar a divisão de monômios, eu quero que vocês se recordem das propriedades das potências de uma em especial, que é a divisão de potências de mesma base. Então observa aqui, o A e o A que é a base da potência, é a mesma. O que eu faço com os expoentes? Repete a base e subtrai os expoentes. Então vamos ver como é que fica com o exemplo, com números, tá certo? Eu tenho 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então eu vou repetir a base, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Lembrou? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho 3 elevado à sétima, dividido por 3 elevado ao cubo. Repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. Eu vou ter 3 elevado à quarta potência. Vamos ver agora um exemplo com letras, com a parte literal. Se eu tenho x elevado à quinta, dividido por x elevado ao quadrado, como vai ficar o meu resultado? Vai ficar x, 5 menos 2, 3. x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado, dividido por y elevado ao quadrado, potências. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 3, 7. E aí? Lembraram? Agora que você já recordou a propriedade das potências na divisão de potência de mesma base, vamos aprender a dividir os monômetros. Eu deixei aqui dois exemplos para a gente estar resolvendo. Vou começar com o primeiro aqui. Eu tenho 24x à quinta, y à quarta, dividido por 3x ao quadrado, y ao cubo. A melhor forma para a gente começar uma divisão é escrevê-la em forma de fração. Vamos lá? Então, eu vou ficar com 24x à quinta, y à quarta, dividido por 3x ao quadrado, y ao cubo. Até aqui, algum problema? Então, a gente vai dividir parte numérica, coeficiente numérico com coeficiente numérico. Eu vou começar a minha divisão aqui, ó. 24 dividido por 3. Quanto é 24 dividido por 3? 8. Então, coeficiente numérico do resultado vai ser 8. Que letrinhas vão ter que aparecer no meu resultado? Se aqui eu tenho x, y, x, y, não tem que aparecer x, y. Então, agora, eu vou fazer a divisão. Da parte literal. Então, x está relacionado com x, divide com x, y divide com y. Vamos observar. Quantos x eu tenho aqui em cima? 5. E aqui, no denominador? 2. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, já está aqui o x. E subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Já dividi o meu x. Vou dividir o meu x. Vou dividir agora o y. Eu tenho y à quarta, dividido por y ao cubo. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. E subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Precisa colocar o 1? Não. Mas pode? Pode. Vamos ver o outro exemplo. Eu tenho aqui. 25 à sétima b à quinta, dividido por 5 ao cubo b à quinta. Então a gente vai iniciar colocando a minha divisão em forma de fração, tá? Escrever em forma de fração. 25 à sétima b à quinta, dividido por 5 a ao cubo b à quinta. Tá? Então vamos verificar. Primeira coisa que a gente faz, dividir o coeficiente numérico. Então eu vou dividir aqui, ó. 25 dividido por 5. Quanto é 25 dividido por 5? 5. Tá lá. 5. A minha parte literal é AB. Então, AB. E agora a gente vai dividir a parte literal. O A com o A, o B com o B. Então eu tenho A elevado à sétima, B elevado ao cubo. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, já coloquei lá o A. E subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. Então, 7 menos 3, marquei lá 4. Vamos dividir agora o B. Opa, eu percebi aqui que eu tenho B à quinta no numerador e B à quinta no denominador. Eu poderia só cancelar. Então, cancelo aqui. Cancelo, já nem aparece o B lá na minha resposta. Mas eu quero aplicar com vocês a propriedade das potências. Então, vamos ver. Vai cancelar do mesmo jeito. Eu tenho B à quinta dividido por B à quinta. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Subtrai 5 menos 5, 0. Então, a gente já sabe que todo número elevado a 0, ele equivale a 1. E 1 é elemento neutro aqui na minha multiplicação. Então, eu não preciso escrever esse B elevado a 0, ele está valendo 1. Então, a minha resposta aqui vai ficar 5 à quarta. Está aí. A divisão de monômios. Espero que vocês tenham compreendido.